Tô com vontade de comer de novo, aquela novinha do complexe Tô com vontade de comer de novo, aquela novinha do complexe Ela dá a xerequinha, ela faz o que eu quero Ela dá a xerequinha, ela faz o que eu quero Ai, ai, mas que que é isso? Não dá nem pra entender Ai, ai, mas que que é isso? Não dá nem pra entender Tantas mina pra comer, JP só quer você Tantas mina pra comer, JP só quer você Ai, ai, mas que que é isso? Não dá nem pra entender Ai, ai, mas que que é isso? Não dá nem pra entender Tantas mina pra comer, JP só quer você Tantas mina pra comer, JP só quer você Além de gostosa, ela é linda, a novinha sem cuchara Gosta de couro com costa e fuder louca de bala JP já deu o papo, 2N é revoada Aqui 4 é pá, toma, toma só safada Aqui 4 é pá, toma, toma só safada DJ JP, ele tá arritmado, já tá ligado na tua visão Tu vem se fingir de santa, mas já fode mó tempo DJ JP, ele tá arritmado, já tá ligado na tua visão Tu vem se fingir de santa, mas já fode mó tempo DJ JP que divulgou, essa porra vira moda Vem com DJ JP, vai tomar coro com costa Ouro com coro com costa Ouro com coro com costa Ouro com coro com costa Pew, que 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 no BRL JP vai chamar ela Você está escutando só o capixaba É, não faz dar, é, só lança aberta